O Senhor Glória Deus da perfeição Tu nos libertaste Da escravidão Caminhando estamos Ao teu lar de amor Entoando sempre E nos te louvor Na jornada estamos Para o céu Senhor Nela encontramos Provações e dor Mas jamais viremos A desfalecer Pela esperança De teu rosto ver Vales e montanhas Nos farás transpor E o mar revolto Ó Deus criado Nada nesta terra Pode nos parar Nada nos impede De te exaltar Já bem longe Estamos Na jornada Ó Deus E já contemplamos E já contemplamos Pela fé É os céus E a nova terra Que tu nos darás Onde com os santos Tu habitarás Tu habitarás Do que nos darás No 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 Fim